No domingo dia 25, por volta das 5 horas da tarde, aconteceu em Paulo Ramos a 6ª Cavalgada de São Raimundo Nato. Vaqueiros e moladeiros da região se reuniram na entrada da cidade, bem antes do horário definido. Com seus cavalos enfeitados para o evento, os cavaleiros e amazonas de todos os tamanhos seguiram a imagem do santo pelas principais ruas da cidade. A população observava atento e acompanhava em suas portas, seus veículos e sempre buscando registrar aquele momento de fé realizado com o apoio da Igreja Católica. Esse amor surgia em minha vida, daquele dia começou o meu dilema, apaixonado por aquela morena. Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia e eu, todo prosa, sorria. Então começamos um namoro apaixonado, ela vivia na garupa do meu cavalo. Meus planos já estavam traçados em meu coração, de tê-la como esposa ao pedir a sua mão. Que tristeza abalou meu coração, quando seu pai negou-me sua mão. Despesou-me por eu ser um vaqueiro, pra sua filha só queria um fazendeiro. Já à noite uma missa foi realizada na Praça Central e contou com uma multidão de fiéis e recepcionou a cavalgada, onde aconteceu ainda o sorteio de prêmios para os participantes. Então fugir pra outras vaquejadas, iríamos seguir. Marcamos um lugar pra gente se encontrar, mas na hora marcada ela não estava lá. Voltei em um galope, saí cortando o vento, como se procura uma nuvilha no relento. Vieram me contar que mandaram ela pra longe, onde o vento se esconde, o som do merrante se desfaz.